A bola tem que ir. 3, 2, 1, joguei. Isso, só isso, só isso. Só que aí eu quero mais agressividade. Afunda, só que sem pegar na rede. Assim você vai ganhar mais impulsão. Quando você faz um agachamento, doa o gol. Não, 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 as duas mãos. Mas foi mais agressivo. É para machucar o chão. Pode machucar. Afunda. Se conseguir jogar aí, pode jogar. Agachou. Psst, psst, psst... Isso, isso. 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 Obrigado.